O argumento que o governo utiliza para fazer essas privatizações vai no sentido de que isso visa quebrar o monopólio da Petrobras hoje, principalmente no refino, o que é uma mentira. Desde 1997 não há monopólio de petróleo no país. As empresas poderiam construir refinarias onde elas achassem que era adequado, que era conveniente para o negócio. O fato é que, assim, nenhuma empresa se propôs a vir fazer essas construções. Por quê? Porque a expectativa deles é que, vindo um governo mais privatista, que entregará as refinarias num preço mais adequado, não compensa para eles financeiramente, do ponto de vista do negócio, irem construir. Então, na verdade, o que não é uma privatização, eles estão entregando o patrimônio nacional e comprometendo o futuro do povo brasileiro para as empresas multinacionais do ramo do petróleo.